Olá a todos, estou aqui hoje com Anderson Jacopetti, que é CTO da Eletronet, que é um cliente de longa data da Siena. Vamos bater um papo hoje sobre o mercado de telecomunicações, que afinal, né, Jacopetti, tem mudado bastante, né, tem muita coisa nova acontecendo, a consolidação do mercado de provedores, da iminência da entrada dos serviços de 5G. Como que a Eletronet tem se preparando para atender essas novas demandas? A Eletronet é uma operadora de longa distância, presente em mais de 18 estados do Brasil, uma rede com mais de 17 mil quilômetros de fibra ótica em cima do PGW, e a Eletronet vem se preparando nos últimos anos para esse momento do mercado, que as aplicações demandam, aplicações como vídeo de alta qualidade, aplicações de e-commerce, aplicações em nuvem, games, e esse tipo de serviço demanda cada vez mais dois requisitos, que é alta capacidade e qualidade de rede. E a Eletronet vem nos últimos anos trabalhando e está pronta nesse momento para atender essa demanda do mercado. E como você acha que a Siena, que é um parceiro de vocês aí de longo tempo, tem contribuído para que vocês atendam esses desafios aí? A Siena é um parceiro estratégico importantíssimo para a Eletronet, e a Siena nos auxilia nesses dois aspectos. Do ponto de vista de capacidade, hoje nós estamos preparados para entregar redes com canais de 400, 600, 800 gigas, podendo atingir uma rede a mais de 30 terabytes de capacidade. E no outro aspecto de qualidade, o equipamento da Siena é um dos líderes de mercado nesse segmento, altíssima qualidade, um baixíssimo índice de falhas, e nos auxilia a entregar serviços de alta capacidade, com baixíssima latência e grande conectividade. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto